A casa vai fechar para se adequar à acessibilidade, é isso? Exatamente, eu estive nesta casa no dia 27 de dezembro. Trouxe uma convicção de pessoas com deficiência, fiz um relatório com todas as observações. Se a casa, nesse tempo todo, não foi capaz de fazer as alterações para receber uma deputada com deficiência, ela fecha, porque diz ao povo da Paraíba que ela não tem condições de funcionar enquanto os direitos da pessoa com deficiência aqui representados por mim não foram plenamente garantidos. Eu não sou uma deputada de segundo escala, eu fui a deputada estadual mais votada na história da Paraíba. Nem mais, nem menos do que nenhum deputado aqui. O que eu quero é a garantia de um direito que é assegurado por lei. Cida, se a casa das leis não está cumprindo a legislação, o restante das instituições públicas estariam? Não estariam, e eu já estou me movimentando no sentido da gente criar aqui toda uma discussão sobre a acessibilidade no Estado da Paraíba. Tenho certeza que serei uma voz intransigente nessa questão. Não tem como negociar no direito de ir e vir de qualquer cidadão. Obrigada.